Olá pessoal, eu sou a Rosana, broker da Florida Connection Properties, e hoje eu vim aqui para Newsmere na Beach, que fica a mais ou menos 45 minutos de downtown Orlando, a 15 minutos da praia, uma praia super gostosa, bem frequentada, com um monte de atividades, para conhecer esse condomínio que a Meritage está construindo, um condomínio super gostoso, só de casas, single family homes, e hoje eu tenho aqui o Fernando Mainardi, mais uma vez, me ajudando a mostrar esses produtos incríveis que a Meritage tem, e a gente vai mostrar essa casa, que eu queria muito que você falasse que casa que é essa, a partir de que preço e tudo mais. Bom, bem-vinda, bem-vindos ao Coastal Woods, aqui em Newsmere na, a casa que a gente vai estar mostrando hoje é uma Poinciana, ela tem 1.610 pés quadrados, que dá mais ou menos uns 150 metros quadrados, ela tem 4 dormitórios, 2 banheiros e garagem para 2 carros. E ela é térrea? Ela é térrea, é uma casa térrea. E lembrando que esse é um condomínio que existem 9 plantas diferentes, tá? E a gente está começando a mostrar essa que é uma das... Essa aqui é a menor. Que é a menorzinha, né? De 4 dormitórios. E que começa em preços muito atrativos. Na faixa de 220 mil. 220 mil. Isso a gente não vê mais em Orlando. Hoje você pode trabalhar de casa, então se você é uma dessas pessoas que pode ter o seu home office cada vez mais, isso aqui é fantástico, porque você está super perto, né? De um centro maior e tal, pertíssimo da praia, mas com um preço super, super atrativo. E se você está no Brasil ou um brasileiro fora dos Estados Unidos, é um investidor, também é um excelente preço de investimento, né? Sim, o condomínio aqui é super em conta, o IPTU é super em conta, o preço das casas. É uma oportunidade incrível para investidores nesse preço de 220. E o condomínio é 600 dólares por ano. 50 dólares por mês. Uma coisa bacana que eu aprendi desse condomínio é que as casas ou elas estão com os fundos para uma área de conservação ou para um lago, um pond, né? Um laguinho. Então é delícia esse final de tarde que a gente está aqui agora. Um clima super gostoso, uma brisa gostosa. Vamos conhecer a casa? Nossa, que legal que é essa casa. Ah, mas antes de você explicar da casa, eu vi que você está aqui do lado deste quadro. O que isso significa? Você fala mais uma vez para a gente? Claro, claro. Esse é o Hearth Score, é uma pontuação que é dada para cada casa de acordo com quanto ela economiza de energia elétrica e água. Então quanto mais baixo o número, a pontuação, mais eficiente ela é. Então uma casa para ela ser considerada Energy Star, ela tem que ter um score de 80. Essa tem um score de 61. Ou seja, 20 pontos melhor do que uma que já é considerada boa. Maravilha. O que significa uma redução de até 40, 50% na conta de luz e na conta de água. Nossa, maravilhoso. Eu estou vendo também, antes da gente continuar, que as casas estão com as portas, esse pé direito mais alto e essas portas mais altas que valorizam muito as casas. A merited nesse pé direito é um padrão aqui nesse condomínio. Então você tem uma porta, a porta da frente é oito pés, mas o tamanho do pé direito são nove pés. Então vamos entrar nessa casa linda, que eu estou vendo que ela tem essa planta bem aberta, onde você tem conjugado a cozinha, a sala de jantar e a sala de visita. Bem espaçoso, você pode ter uma atividade com a sua família e tudo junto. Então você está aqui cozinhando, mas você está vendo seus filhos, você está podendo... Super integrada. Não, para fazer festa, para entreter, isso aqui é maravilhoso. E as ilhas são desse tamanho. São desse tamanho. Isso não é upgrade, isso já vem assim. Já vem. Maravilha. Com essa pedra, os armários. Então eu já sei que tem alguns pacotes que você tem nas casas, com diferentes combinações. Pode ser um granito mais escuro, com armário mais escuro, mas tem outras combinações também. São seis combinações no total. Está incluído com a casa. Micro-ondas. Fogão. Fogão. Máquina de lavar louça. Double sinks, né? Dupla, pias duplas, com triturador e com essa torneira vem também? Nossa, isso aqui no Brasil custa super caro, sabia? Deixa eu ver. Ah, você pode, olha, fazer o chuveirinho. Olha que legal. E você pode fazer o jato. Vamos ver o resto da casa? Nossa, então, o que nós temos aqui, Fernando? Uma venderia. Nossa. Uma venderia super espaçosa. Cabe duas máquinas normais, máquina de lavar, máquina de secar, dá para você colocar mais armários, guardar aspirador. Toda a sua bagunça pode ficar aí, certo? E aí, continuando. Nossa, tem uma vista gostosa aqui no fundo. Nós estamos aqui na sala. E aqui, o que tem aqui no fundo? Sweet Master. Ai, que delícia. É bem isolado do resto da casa, né? Então, vamos lá. Nossa, que ampla. Bem legal. Olha quanta janela, quanta iluminação. Que delícia que é esse quarto. É bem grande. Uma cama king size. Dá para botar cômoda, para pôr os dois criados mudos. Cabe direitinho. E aqui é a entrada para o master bathroom. Banheiro master. Você tem um chá, um chuveiro, um box bem grandão. Então, esse azulejo em volta, que não é todas as construtoras que incluem esses azulejos. São duas pias. Duas pias. Mantém o mesmo padrão de cores do resto da casa. Com os espelhos. Ah, vai ser recessed lights aqui. Essas luzes que vêm de cima. Que legal. Isso ilumina bastante. Aí, você tem a parte do toalete que é privado, né? Você tem mais privacidade. Estou vendo que aqui tem mais espaço para guardar coisa. Ah, e olha, ele é fundo. Sim. É, então acaba tendo bastante espaço mesmo. Guardar as nossas tranqueiras, as nossas bagunças. Agora, a parte que eu mais gosto, né? Que coisa. É claro, o armário dá... Porque a gente sempre acaba ocupando o armário sozinho para a gente. E é legal porque você vai poder planejar. Eles já entregam, né? Com essas prateleiras e essa parte para pendurar a coisa. Mas você pode planejar do seu gosto depois. Com gavetas, com prateleiras. Com espaço para guardar sapato. Da forma como você quiser. Mas é um espaço sensacional. Bem bom mesmo. Agora vamos conhecer os outros quartos da casa. Mas antes eu queria mostrar esse espaço aqui atrás da varanda. O Fernando está abrindo para a gente. Nossa, uma porta dupla. Nossa, que delícia. Essa linha de casa da Merited é aquela casa tradicional americana com quintal. Tem essa varanda. Você pode pôr cerca, não pode? Pode, pode colocar cerca, pode colocar piscina. E tem essa vista deliciosa aqui desse laguinho gostoso. Gente, olha o silêncio desse lugar aqui. É uma delícia. Esse céu maravilhoso. Eu acho que, gente, não perca essa oportunidade. Vamos lá conhecer o resto dos quartos. Nós estamos indo para os outros quartos, mas eu estou vendo mais uma porta. O que é isso, hein, Fernando? Dispensa. Ah, mais uma área para você guardar as suas comidas. Cabe bastante escrilhos. É, alimentação e aquelas coisas que a gente não sabe onde vai guardar. E aqui tem mais um. Também. Nossa, então espaço aqui não falta, né? Para armazenar e arrumar as suas coisas. Aqui nós temos um quarto. Bem expansoso, com uma janela muito bacana. Eu adoro esse tipo de decoração que eles criam. Um quarto de menina. Olha aqui. Esse armário, esse espaçoso. Eu gosto desse tipo de porta também. De correr. O que mais que nós temos aqui? Mais três dormitórios para esse lado. Ah, aqui também tem um banheiro. Vamos lá ver. Mais um banheiro. Adoro esse pé direito bem alto. Dá uma sensação de amplitude. Também aqui a luz vem do teto. Que bacana. Que bacana. Que bacana. Gente, mais um armário. E opa, tem presente para a gente. Que legal. Aonde tem um espacinho, a gente faz um armário. Que legal. Olha, que ótimo. O escritório a gente fez como um home office. É uma opção de escritório. Que, aliás, hoje em dia é fundamental, né? Todo mundo conseguir uma área de trabalho dentro de casa. Com essa crise do coronavírus que a gente está vivendo. E a gente sabe que cada vez mais é importante você ter um espaço de trabalho. Adorei. Também tem um armário. Esse armário, porque essa é uma casa modelo, ele está um pouquinho menor. Na casa normal, ele é um armário como o do outro dormitório. Ah, tá bom. Perfeito. Aqui tem outro quarto. Ah, são quatro quartos no total. Maravilha. Nossa. Que bárbaro. Mais um armário. Que você também pode planejar interiormente da forma que você quiser. Com gavetas e prateleiras. E quanto custa mesmo essa casa? Essa planta começa na faixa de 220 mil dólares. Isso vai depender do terreno, né? Terreno, acabamento. E do acabamento. Mas é um excelente preço, gente. Um excelente preço. Vamos finalizar, reconhecer o resto da casa, mas está faltando? Garagem. A garagem. Garagem para dois carros. Tá. Com porta automática. Dá para abrir pelo celular. Então temos todas essas opções de automação. E é só perguntar para a gente. Então só para finalizar, vamos aqui na sala, que é linda. Dá para a gente ver o espaço grande que nós temos. Nós estamos aqui em Newsmourna Beach, num condomínio chamado Coastal Woods, com a construtora Merited Homes, com casas a partir de 220 mil dólares. Então isso aqui é um excelente investimento, uma excelente casa para você que está comprando uma casa pela primeira vez. Se você é residente, tem mais formas de pagamento ainda. Procure a gente, se inscreva no nosso canal, aperte a campainha para saber de todas as novidades. E fique em contato conosco em todas as nossas mídias sociais, porque tem muita novidade por aí. Muito obrigada, Fernanda. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada, Fernanda.